Então, quando eu falo de percepção musical, por exemplo, eu só escutei esse nome, percepção musical, quando eu fui fazer a prova da UFBA. Antes eu nunca tinha escutado com esse nome, né? Uma matéria que fala sobre percepção musical. Minha coisa sempre foi tirar a música de ouvido, escrever música, né? A percepção musical é uma organização de estudos relacionados à maneira como você reproduz e como você escuta a música, como você se relaciona com a música através dos sonhos e através da escrita. Ou seja, percepção musical é uma matéria que a gente estuda, onde a gente vai lidar com escutar música, escrever música, cantar coisas que estão escritas na partitura, cantar notas que estão escritas na partitura, cantar ritmos. Cantar intervalos, né? Cantar intervalos. Tudo relacionado a como você escuta a música, como você percebe a música e como você reproduz o que você vê é percepção musical. Estou certo, Yara? Tá, claro, sempre. Então, a gente tem uma matéria chamada percepção musical, onde a gente aprofunda, né? Na universidade, na academia, a gente tem uma matéria chamada percepção musical, onde a gente aprofunda esses conhecimentos. Mas, pra gente que está sempre na rua, que está sempre tocando de maneira informal, como foi o meu caso, acho que como é o caso da maioria das galera que começa tocando cavaco, eu não escutava esse termo como algo, ah, agora eu estou estudando percepção musical. E aí E aí